E hoje a nossa live é a live de mentoria, e eu já quero te convidar a conhecer um pouquinho da história da Ellen, que é a nossa mentorada hoje. Ellen é professora de história, amante e super, hiper, mega, apaixonada por artes e cores. E é por isso que ela está aqui no Paredes a Cores, não poderia ser diferente. E aí eu vou convidar a Ellen para a gente começar a falar um pouquinho, porque aí a gente gasta o nosso tempo bem mais com a Ellen aqui. Eu me chamo Rodrigo Pontes, sou designer de parede há mais de 16 anos, e é por isso que a Ellen também teve esse interesse de fazer essa live de mentoria comigo, para que ela comece a fazer a primeira parede dela. Sim, ela está super, hiper, mega, animada, e eu estou super feliz por poder dividir, não só com ela, toda essa experiência, mas também com você, que eu sei que live de mentoria é um formato super legal da gente conseguir extrair o máximo possível de conhecimento. Conhecimento da minha parte, aquilo que eu compartilho com o mentorado, e claro, o que o mentorado também tem a contribuir. E claro, você querendo dar alguma contribuição, diz aqui nos comentários, já deixa aqui a sua sugestão, pergunta, e até mesmo qualquer tipo de informação referente à parede, a design de parede. Então, eu já vou chamar aqui a Ellen, Ellen Win, para que a gente possa já conversar. Deixa eu chamar a Ellen aqui. Ali está a minha câmera, que minha câmera estava no lugar, agora já... Aí. Bem-vinda ao Paredes a Cores, super feliz você estar aqui, super feliz de poder dividir essa live com você, dividir os conhecimentos que eu tenho, os conhecimentos que o Paredes a Cores vem trazendo a esse tempo, desde dezembro, e muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz, muito empolgada. Ai, que bom. Já está aí na sua parede. O alvo, né? Já está o alvo, mas já está aí. Então, se apresenta um pouquinho, Ellen, por favor. Eu falei um pouquinho sobre você, mas falei bem raso, mas queria que você falasse, porque nada mais do que a própria, falar um pouquinho de você. Fala aí. Então, eu sou a Ellen, né? Eu sou professora de história e eu amo aprender, né? E, felizmente, a minha mãe apresentou o Rodrigo e aí a gente teve essa ideia, né? Eu achei bem bacana de poder estar aplicando esses conhecimentos. Minha mãe falou sobre o seu trabalho, eu já te seguia antes, né? Nós somos aqui de Rio das Ostras, então, para mim, é uma honra estar aqui com você. Obrigado. E aí, eu já queria começar com você para você falar um pouquinho dessa sua... Como você disse, você adora aprender, né? Isso já é algo que é muito importante para quando a gente, principalmente, vai fazer algo que a gente não conhece, né? A gente não tem noção, às vezes, de como começar. E se conhecer, né? Eu quero dizer em relação a isso. Qual material, como dar esse pontapé inicial para algo que é novo. E aí, eu queria saber de você como que chegou esse gosto seu pela arte, pela pintura, pela criatividade. Porque, muitas vezes, quando a gente fala só da pintura, a gente leva para esse lado da pintura civil, né? Que é, passa a tinta na parede, uma cor só e pronto, acabou. Mas, quando a gente leva para esse lado artístico, então, aí, traz a criatividade, traz a arte em si, porque a gente pode beber de tantas fontes da arte, né? Todos esses movimentos que a gente tem da história da arte. Então, assim, conta para mim como que surgiu esse gosto seu pela arte. Foi depois de adulta? Agora, ou se não, foi lá desde a infância? Como foi isso? É, bom, eu vejo que, em toda a minha trajetória, eu sempre me interessei muito por arte, né? Só que, mais especificamente, quando eu estava na graduação, eu vi a importância da arte, né? Da expressão de sentimentos, eu tive mais acesso a museus, né? Eu passei a morar no Rio. Então, eu vi como que a arte, de fato, me toca. E toca outras pessoas, né? Esse poder tão transformador que a arte tem. De expressar sentimentos, de provocar emoções. Então, de fato, né? Quando a gente está de frente para o quadro, ou quando a gente está ouvindo uma música clássica, eu lembro que, desde quando eu era bem pequena, minha mãe colocava a gente para deitar no chão, quando estava muito quente, e colocava música clássica para a gente ouvir. Então, isso é algo, assim, que me marcou bastante, né? E até hoje, forma quem eu sou, forma meus gostos, forma minha identidade. E aí, quando eu tive acesso também a conteúdos voltados para a questão mais étnica, né? Mais identitária. Aí, sim, que eu mergulhei em querer aprofundar mais e saber sobre a arte. E comecei a me ver representada também. Então, isso, de fato, é algo muito simbólico, né? Muito forte. Então, a arte, para mim, é tudo. É vida. É muito bonito. E aí, assim, você falou que tem essa influência da arte desde criança, né? Eu vou até parabenizar a Eva sobre isso, porque as pessoas que já estiveram aqui comigo na mentoria, foi algo unânime que todas essas pessoas que até hoje passaram aqui tiveram o incentivo e também a presença dos pais durante esse processo de formação de personalidade, né? Então, assim, começa por mim, né? Meus pais sempre me apoiaram. Nunca foram, assim, tipo, os meus pais foram para o teatro depois que eu fui apresentar no teatro. Até então, eles nunca tinham se preocupado em ir ao teatro e tudo. Mas nunca me privaram, né? De, olha, quer ir? Vá, né? E aí, isso é muito legal. Isso é algo que eu estou percebendo, que todos os mentorados que passaram até agora tiveram esse apoio, né? Essa abertura facilitada para a arte pelos pais. E aí, como surgiu, como você fala, dessa questão da arte, principalmente da música, né? Dessa coisa da sensação, não só essa sensação musical, né? Psicológica, mas essa sensação de deitar no chão, sentir, né? Essa questão da terra, né? Que você falou comigo, que você é muito terra. E como que é essa transição, desse interesse de, tanto da arte em si musical, quanto da arte plástica, né? Que você falou que há museus, exposições e tudo. E como que foi chegar na parede? Tipo, ah, eu vou querer fazer algo na parede e vamos fazer uma mentoria online no Paredes da Cores para que a gente realmente comece a colocar em prática isso. Como que foi esse interesse seu? Como que despertou esse interesse para o design de parede? Então, assim, a gente... Eu já te sigo, né? Já tenho um bom tempo. E aí, esse interesse de aplicar, trazer isso mais para a minha vida prática, foi te seguindo, te acompanhando. E aí, vendo você ensinando outras pessoas, né? Eu até vi a sua última, que eu achei bem bacana. Que você ensinou aquela moça também a utilizar aquela caneta. Me fugiu o nome agora. Posca, Posca. É, Posca, sim. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Como que dá um efeito, dá uma diferença ali no ambiente. Parece que até as cores, elas alegram, né? Joga assim para cima, te dá uma energia boa. Então, foi através de você. Ah, que bom, Vinícius. E qual o conselho que você dá para as mulheres que ainda não tiveram essa coragem, né? De dar um start, de começar a fazer um design de parede, a se interessar. O que você diz para essas mulheres que ainda não tiveram essa coragem, essa decisão? Vou fazer, vou entrar em contato com o Rodrigo, quero uma mentorinha online, porque eu não sei como começar. Ou até sei um pouco, mas eu quero o direcionamento. Qual o conselho que você dá para essas mulheres? Pessoal, o conselho que eu dou para vocês, eu até estou vendo que tem bastante mulheres aqui entrando na live, é que se vocês têm, de fato, interesse, entrem em contato. O Rodrigo, apesar dele ser muito ocupado, ele foi bem solícito comigo, respondeu, a gente trocou bastante ideia essa semana. Então, ele é uma pessoa bem aberta. Podem entrar em contato. E aí, quando você pensou do design de parede, e eu vou começar e quero fazer, como que foi essa decisão final? Tipo, primeiro você criou, como você disse, que você estava seguindo o Paredes a Cores, você começou a ver se os conteúdos eram realmente conteúdos práticos e conteúdos que levam alguém a fazer alguma coisa. Porque a intenção, quando eu criei esse Instagram, o design de parede, que se chama Paredes a Cores, ele foi com o intuito real de ensinar. Então, assim, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não tenho reserva nenhuma para ensinar. Sempre eu quero mostrar às pessoas o atalho, o caminho mais fácil, porque eu já passei esse caminho por mais de 16 anos. Então, assim, claro que essa trajetória minha não representa que eu sou o dono da verdade, mas eu posso sim dizer, batendo o peito, de dizer que eu tenho autoridade para falar muito sobre o assunto. Não sou o absoluto, mas eu tenho usos de materiais, usos de realmente fazer com que a gente consiga, no meio do caminho, dar um start e dar uma mudada mudada em algum problema que possa acontecer. Isso tudo a gente pode realmente estar trabalhando com o design de parede com esse tempo. Então, por isso que... Porque, assim, eu não quero que isso vá comigo para o resto da minha vida. Eu quero dividir. Eu quero fazer com que você faça o seu primeiro design de parede a partir de amanhã, a partir de hoje, porque essa é uma decisão e essa mentoria é para isso. O design de parede não começa quando a gente pega o pincel com a tinta na parede. Não, o design de parede começa aqui. Começa nesse desejo de eu quero que o meu canto, que o meu lar, que a minha casa, ela tenha mais a minha identidade. Então, aí já está o design de parede estartado para que a gente realmente consiga fazer não só uma cultura, não só um desenho, mas que a gente tenha representatividade, que é uma das características que você tem muito forte, como você disse. Então, isso é muito importante. Então, aguçar isso e trazer isso à tona no design de parede é você estar em casa e se sentindo em casa. Sim, muito bacana. E aí, qual é essa parede? Vamos lá, logo para a parede, porque se você tem a parede, vamos chegar para a parede. Essa parede que você quer fazer o design de parede, ela fica localizada como? Ela fica atrás de uma cama, atrás de um móvel, ela fica no corredor, ela fica como? Ah, e eu vou pegar aqui... Ela fica... Vou pegar no bloquinho. Ela fica atrás aqui da minha mesinha. Ó, vou pegar no bloquinho aqui para anotar as suas observações. Vamos lá. Ela fica atrás de uma mesinha que eu tenho aqui de escritório, no meu quarto. E ela fica ao lado do meu guarda-roupa. Eu utilizo esse espaço aqui também para fazer algumas lives, né? E aí, essa parede, ela fica em evidência? Ela tem o quê? Tipo, essa parede que você vai fazer o design de parede. Ela, quando você for fazer a live, ela vai ficar de evidência? Tipo, a minha o quê? Ela vai ser para também compor o seu cenário? Sim. Ai, ótimo. Sim. Adoro. Cenário. Aham. Você tem mais ou menos uma noção de... Você tem mais ou menos uma noção de tamanho dela? Não precisa ser exato. Olha, ela parece ter um i20 aqui de largura porque o guarda-roupa fica bem ao lado. Então, eu acho que o espaço relativamente pequeno. É o i20 de largura, né? Que você fala. É. Mais ou menos isso. 2,70 ou 2,60? De altura. Cortou um pouco para mim. De altura. É, o pé direito é padrão. 2,70? Tá. Sim. Essa mesa sua, ela é uma mesa que ocupa esse 1,20 ou ela é menor do que essa parede? Ela ocupa 1,20. 1,20. Tá. Hoje eu puxei ela um pouquinho para frente. Aham. Então, ela fica... Deixa eu entender. Fica a parede, a cadeira e a sua mesa. Sim. E a câmera na frente da mesa. Isso. Ah, tá. Deixa eu tentar mostrar aqui. Porque vai ficar gravada, né, Rodrigo? Essa live. Vai, vai. Tá. Aí, aqui, a parede, né? Eu tenho até um quadrinho aqui de incentivo. Ah, que legal. Qual a frase tem aí? É, queira bem, plante o bem e o resto o bem. Queira bem. Plante o bem. E o resto o bem. Olha, aí tem plante. Plante é terra, né? Então... É. E a gente falou, eu falei essa semana na live de terça-feira sobre o elemento terra. Então, vai ter uma série de lives. Então, semana que vem eu vou falar de mais um elemento, né? Da natureza. E aí, eu vou fazer essa série de quatro vídeos, cada uma falando de um elemento específico, né? Então, o primeiro que eu comecei a fazer foi com o elemento terra, que é um elemento que eu amo, né? Muito da gente que é artista, a gente que tem esse aflorar artístico, a gente é muito terra, né? Muitos se identificam bastante. Eu sou quase um homem de terra. Então, vamos lá. A parede tem um e vinte. Aí, eu estou fazendo mais ou menos assim, ó. Desenhozinho, escrevendo, tá vendo? Ah, sim. Por que eu estou fazendo assim? Porque o primeiro momento é bem simples porque, assim, eu tenho que pegar todas as informações, né? Então, é o nosso briefing que a gente vai criar aqui para a gente ter essa relação de visual. Então, aqui, ó, eu coloquei a parede, um e vinte, a mesa, você lá atrás setadinha e a gente tem esse espaço aqui, né? Sim. E aí, como que é a iluminosidade deste espaço? Você tem alguma luminária pendente? Você tem só o ring light na frente? Você tem alguma outra iluminação base ou mais cenográfica? Como que é? Eu tenho uma iluminação, vou virar aqui para você ver, que é um pezinho de mesa. Sim. Essa aqui. Ah, tá. Tem essa iluminação e algum ring light, não? Não, no momento não. Tá. Então, é só um foco. Eu até pretendo comprar mais à frente, né? Porque fica melhor distribuída a luz. É, temos na internet muito bons. É bom você pesquisar bastante, porque, por causa desse negócio de home office. Então, assim, tem muitos que são caríssimos. Eu demorei muito para comprar o meu e ainda veio errado, né? Então, assim, é bom você... É porque eu não consegui achar mais o link. Não está mais disponível. Mas tem uma amiga minha que comprou e eu vou ver se ela tem o link do que ela comprou, que foi super barato. E aí eu vou falar para você depois. Eu te passo. E aí, nessa mesa, você usa alguns objetos durante a live ou é uma mesa só de apoio, uma mesa que é só para você ter algum material em mãos na hora do desenvolvimento da sua live? Como que é isso? Esses materiais que eu utilizo aqui, eu não exponho muito na live. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de mostrar é essa caneta, essa xícara, que eu tenho meus lápis e tal, minhas canetas. E eu utilizo aqui mais como material, mesa de apoio para estudar. É que a professora nunca para de estudar. A gente está sempre lendo, com o notebook aberto. Então, aí nas lives ela não aparece tanto. Entendi. E vamos lá, mais uma pergunta. Você, em relação a... Quais são as suas primeiras dúvidas em relação a, por em prática, o design de parede? Antes de você responder, calma aí, vamos dar boas-vindas à galera aqui. A Silvia, a Adriana, minha prima. Ah, a Silvia aqui é aventoria também. Então, eu já vou deixar aqui, Silvia, anotado, Silvia, a mentoria. A gente vai marcar com a Silvia. Silvia quer me colocar no potinho, então tá bom, eu vou. Aline, bem-vinda. Lu, Lu Moraes, bem-vinda também. Vamos lá. Então, eu perguntei a Ellen, qual é o... assim, ou qual é ou quais são as suas maiores dúvidas primárias para o design de parede? Então, eu, essa semana, né, mergulhei fundo nessa questão. E aí, o que é difícil para mim é o primeiro passo que eu tenho que dar, né, e a indecisão em relação a tantas coisas legais que eu quero colocar aqui. Como eu falei, é uma parede pequena, mas eu, a princípio, queria algo que remetesse à África. Um leão ou uma mulher com turbante, algo assim. E aí, eu pensei em três cores, né, pensei no laranja, no vermelho, e, a princípio, eu fiquei em dúvida porque eu queria acrescentar algum elemento de água, laranja e vermelho. Qual foi a outra cor? É porque eu estou escrevendo aqui. Laranja e vermelho. É, o laranja e vermelho e o azul. Só que, na verdade, eu não queria o azul em si, eu queria algo que remetesse à água. Eu também sou muito ligada ao mar. E aí, como encaixar tudo, né? Entendi. Então, o que a gente pode fazer já, para, né, a gente, em relação às cores, a gente pode usar o laranja e vermelho, né? E, como você deu a opção do azul, só por causa do elemento água, a gente pode estar trabalhando esse laranja e vermelho com a forma, né? Na live sobre o elemento terra, a forma orgânica que remete mais a essa questão da terra é o retângulo e o quadrado. São imagens, são figuras, mas com ângulos retos, né? Quando a gente vai para a água, a gente tem essas coisas mais fluídas, tipo orgânico, tá vendo? Essas formas aqui, elas são mais fluídas. Então, isso nos traz a referência da água, desse movimento da água, dessa fluidez que a água tem. Então, a gente pode, de repente, trabalhar aqui, eu vou colocar aqui água, elemento, e a gente pode usar a água como forma e não precisa realmente colocar uma cor azul. Até se você quiser a gente usar um azul, a gente dá uma escurecida no azul, tipo um azul desse tom aqui, para ele ficar um pouco mais nesse tom de vermelho com laranja. E quando você diz vermelho e laranja, você diz elas na sua composição pura, tipo vermelho, vermelhão, ou você nos dá essa abertura de trabalhar dentro da paleta do vermelho? Tipo, dentro da monocromia, a gente pega desde o mais claro quanto do mais terroso, né? Um tom mais terroso avermelhado. E a mesma coisa para o laranja, porque a gente vê que muitas coisas que a gente tem também da linha africana tem os tons mais vibrantes, né? Aquele tecido... Ai, gente, esqueci o nome. Tecido étnico. Tem o étnico, tem um um outro que é Samacaca. Conheço. Samacaca é bem colorido, ele trabalha com preto, laranja, amarelo, vermelho. Então, seria bem coloridão também, ali da Angola. Então, assim, a gente pode dar uma bebida dessa fonte também, só para você ter algumas referências de composição de paleta, né? E aí, a gente pode trabalhar isso, porque essas referências são bem legais. Essa roupa sua aí, quais são as cores? Deixa eu ver aí. Então, aqui eu tenho o preto, o vermelho. Eu tenho um outro vestido, eu vou ali pegar. Porque ele está no laranja bem... Tá bom. Então, por enquanto, a Ellen vai lá buscar a roupa dela, que é uma ótima opção que a gente tem para beber de inspiração. Então, quero dar boas-vindas a Fernanda, ae, Margarete, lindona, bem-vinda. E a gente está falando aqui, nesse bate-papo, Paula, Paula Gomes, bem-vinda também. A gente está falando aqui com a Ellen sobre mentoria para o design de parede, que ela vai começar, já faz o design de parede. Que linda essa composição. Linda, não é? É, eu amei. Amei. Deixa eu ver mais o centro aí da... Isso, isso. Ai, que legal. do amarelo, do verde-limão. Isso é mais... Aparece o azul. Sim. É bordado, é pintado? É pintado. Ai, legal. Gosto dessa paleta. Gosto. E aí, quando você pensa, né? Agora a gente já pensou nas cores, eu tenho aqui as cores, pelo menos três cores, que você identificou, que é laranja, vermelho e azul. Esse azul, né? Você deixa a referência quando a gente fala com o elemento água. Então, isso a gente vai trabalhar com a forma. E aí, quando você pensa em desenho, em figuras, em imagem, você traz mais para algo mais tribal, você traz algo mais para mais gráfico ou mais tipo animal print. Como que é isso? Como que é essa sua... Porque assim, a África é muito rica, né? De referência. E é uma coisa assim, ao mesmo tempo que você vê algo que é totalmente animal print, você vê que muita coisa que você pode misturar, que você pode fazer, pode beber da fonte dessas inspirações, mas ao mesmo tempo você vê que tem muitas outras coisas que a gente pode estar trabalhando que não são animais. Pode estar trabalhando também a flora e também os tons de cores. Então, e os tribais também, o grafismo que eles têm que é maravilhoso. Então, assim, o que que te... O que que teu coração bate aí para que tenha, Atrás da sua parede mais expressivo? Assim, Rodrigo, eu estou muito aberta às sugestões, né? Eu vou, assim, deixar muito na sua mão. Se você quiser, assim, deixar sua criatividade rolar e me direcionando, eu estou, assim, super aberta. Eu gosto muito da questão dos tribais, né? Mas, como eu te falei, um elemento que eu não queria deixar de pôr é o leão. Leão? O leão, sim. Ele me passa força, né? Me dá aquela imagem, assim, do rei da selva, ele anda imponente. Tem toda a questão do rugido também. Rei da selva, o rugir, né? Imponente. Força, né? Que você falou? Sim. Força. Tá. E você gosta, quando você diz tribal, também, você está aberta a formas mais, mais, como que eu posso dizer, mais fluidas em relação, quando a gente faz esse link com a água? Sim, completamente aberta. Tá. Tá. E a sua ideia, né? Da parede, por ser um metro e vinte por dois e setenta, você tem a pretensão que a parede esteja total envolvida como design de parede ou tipo igual a minha parede aqui, ó. A minha parede, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ela começa aqui, tá vendo? A emenda ali. Ela vai, vai, vai até aqui, ó, onde tem a porta. branca. Então, você vê que eu uso, né? Aqui é o design de parede orgânico, então, como todas as outras paredes são brancas, e aí, eu quis deixar o fundo branco, eu poderia ter pintado de alguma outra cor também para destacar, mas eu quis deixar o fundo branco e acrescentar essas imagens, essas figuras mais orgânicas, tanto como as folhagens, como também essas formas orgânicas, para que eu pudesse compor o design de parede. Mas você tem interesse de usar o fundo que tem aí, que já é, que é branco, né? Sim, branco. Branco, que é branco, ou você quer, eu quero que o fundo tenha uma cor e a gente faça o design de parede ali, em cima dessa outra cor compondo também. E aí, como que é isso? Ou você, ou a gente pode trabalhar algo mais voltado para a composição que a gente tem com o fundo. Eu pensei em deixar o fundo branco mesmo e trazer os outros elementos, né, para compor por cima. Fundo branco, mais elementos. Chegou mais gente. Ah, Ludmila, minha prima linda. Bem-vinda, Lud. Minha amiga Fernanda também está aí. É, Fernanda tem boa dúvida. Vamos nos comentários. Paula também, chegou. Fernanda. É Lu, né? Luz Tumbo, Tumbo Moraes. Ah, que bacana, Luciene, bem-vinda, que legal. Ah, Lu, é porque eu não conheço, aí eu falei só Lu. Paula, legal meninas, que bom ver vocês aqui. É, e vocês, ah, olha, isso é muito legal para a mentoria. Vocês que conhecem a Ellen, se vocês quiserem sugerir também elementos e coisas que remetem a Ellen, porque a gente tem isso também. A gente tem aquilo que a gente demonstra, aquilo que a gente é, aquilo que a gente passa para as pessoas, né, como personalidade e tudo. E aí, Fernanda, Lu, como que vocês, se mais alguém aqui conhece, a Paula deve ser também, sua amiga, Paula? Sim, também. Aline. Aline Moraes entrou também? Aline Narciso. Não conheço. É, então assim, amigas, né, da Ellen, se quiserem sugerir também algo tipo, olha, a Ellen, ela é muito isso, ela é muito, é dessa forma. Isso é legal, por quê? Porque faz com que a gente também tenha uma outra visão externa, né, de quem é a Ellen. Isso faz com que a gente consiga realmente trazer para o design de parede a identidade da Ellen, porque às vezes ela é tão aflorada em alguma coisa que ela nem percebe porque é tão natural, né, então isso faz com que a gente enriqueça também o nosso design de parede, porque o que não é design de parede é quando a gente faz uma pintura lisa e uma pintura que só tem uma cor, tipo, ah, você gosta de laranja, vermelho e azul, então, ah, vou colocar o vermelho aqui porque eu gosto e pronto. Isso não é design de parede, design de parede é quando a gente gasta esse tempo, a gente quer projetar, a gente quer planejar para que tudo dê certo, para que tudo dê o resultado que a gente quer, ou às vezes até melhor ainda, né, então, assim, é uma grande oportunidade para a gente poder ter esse momento aqui com a Ellen, com a Ellen de gastar a nossa criatividade, gastar tudo aquilo que a gente tem de evolução criativa, né, por isso que é legal ser ao vivo, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é fácil, o Rodrigo chega lá, vai olhar, vai observar a parede e já tem ideia na cabeça, não é, essa conversa que eu estou tendo com a Ellen é a conversa que eu tenho com todos os meus clientes, com todos aqueles que, até com a minha mãe, se ela quer uma parede, eu sento com ela, falo, mãe, o que você quer? Quero isso, ah, não, você faz o seu jeito, não, o que você quer? Aí eu gosto disso e gosto daquilo. A Fernanda disse que a Ellen é muito meiga e ao mesmo tempo muito decidida, vou deixar anotado aqui. Que amo, Fê! Muito meiga e decidida. Fernanda, isso faz parte do nosso briefing, a gente tem que deixar a folhinha que eu estou virando. Olha! A gente tem que gastar bastante ideias. Então, assim, já pensando em alguma coisa de imediato, o que me vem à mente é a gente trabalhar com os tribais, né? Trabalhar realmente com essa forma que você quer de trazer esse grafismo para a sua parede. Eu imagino algo de imediato, porque, assim, todo projeto, a gente tem uma uma iniciativa, a gente dá um start nele, mas não quer dizer que durante o processo de criação isso mude. Às vezes, as pessoas falam, ah, mas pensou de um jeito e agora já está de outro. Realmente, o processo de criação é esse. A gente não está agarrado e atrelado àquela ideia inicial. Então, a primeira ideia que eu tenho da gente já começar a trabalhar é o tribal. Aí eu vou pensar de que forma eu vou acrescentar o leão dentro dessa linguagem do tribal. Porque quando você diz leão, você quer que o leão esteja expresso com a sua imagem figurativa, juba, ponência, isso, ou a gente pode trabalhar elementos simbólicos, elementos que o representam e, claro, que isso vai ser, caso a gente consiga chegar nesse nível ou nessa vertente, isso vai ser muito bem esclarecido. A gente vai fazer algo que realmente tenha uma relação, não vai ser nada alimentado, mas sim que a gente tenha essa referência contextualizada e tudo. E até porque a gente não, quando você diz leão aqui, você não diz só o leão como animal, mas sim os adjetivos, as características que ele tem e que é força, imponência, o rugir, que é barulho, olha só, aqui a gente tem uma outra, aqui a gente tem a sonoridade também, que vem da sua infância, quando você fala que ouvia música clássica, querendo ou não, é um som, é mais um sentido que você dá para esse elemento e por ser o rei da selva, por ser aquele que domina e aquele que chega e manda no pedaço. Então, o tribal, esse leão, a gente pode ser, a gente pode retratá-lo dessa forma mais artística e mais dentro de simbologias ou de ícones ou você realmente fala, eu realmente quero que a imagem do leão esteja expressa de alguma forma o leão, juba, olhos, focinho, como que é isso? É, então, eu penso no leão assim, mas no sentido de um arquétipo, da questão da força, esses elementos que eu já trouxe, mas também para o motivo religioso, porque eu sou cristã e aí eu vejo, meu Deus, como o leão da tribo de Judá. Então, se aparecesse um elemento com uma pata dele e uma cruz dentro, para mim, eu já estaria super satisfeita. Aham. pata mais cruz. Assim, mas pensando na aplicação, na hora de passar isso para a parede, aí eu estava me questionando se tem uma maior dificuldade de colocar a face, né, do leão e ele com a boca entreaberta, porque assim, é algo que eu venho pensando, né, então são muitas ideias, né, me dê todas. Me dê todas as ideias. Então, aí, eu estava pensando nessa questão na hora da aplicação, então, por isso que eu pensei nesse outro elemento que é a pata mesmo. Mas, assim, no meu ideal, né, seria essa, a face do leão com a boca dele entreaberta, como se estivesse emitindo um som e aí umas notas musicais ao lado, né, da boca dele, ou um coração, elementos assim. Aham. E remetesse, né, a essa força superior. Musicais e, aquilo de, notas musicais e? Coração. 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 Coraçãozinhos. E aí, você imagina esse, esse leão, né, esse, ou, não, tribal, que a gente está pensando aqui. Ele com, esse leão, ele mais voltado para o, porque, assim, como é você que vai fazer, a gente tem que pensar muito nessa questão também do grau de detalhes que a gente pode estar fazendo, né, porque eu sempre falo aqui também no Paredes da Cores, porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu não sou capaz de fazer, eu não consigo fazer. Você fala que é para fazer e não, eu não vou conseguir. Porque, às vezes, a gente almeja um design de parede que é, tipo assim, ah, vou fazer um botânico, né, então assim, a folha tem uma riqueza de detalhes, tem umas folhagens, árvores e tudo, aquela pintura muito mais delicada, muito mais cheia de detalhes. Eu estou até pintando um teto, que é um céu, então estou pintando desde o nascer do sol até a noite. E aí tem muito disso. Ah, eu lembro. É, e aí tem muito disso de saber desenvolver várias técnicas para conseguir chegar a esse efeito. Todo mundo que se dedicar pode conseguir fazer, né, ou seja, consegue fazer. Só que, a princípio, é algo que, assim, eu sempre, a gente tem que ir por degraus, né, degraus de evolução, não degraus de dificuldades, né, porque dificuldade a gente sempre vai ter em qualquer momento, mas eu prefiro dizer degraus de evolução, porque aí a gente consegue evoluir isso de uma forma muito mais, muito mais segura, né, porque não adianta eu falar para você, olha, vamos fazer um leão super realista com jubas, com pelos e com dentes e chegar no meio do caminho ou você estagnar, parar, né, então, assim, é algo que você tem que ver esse resultado e realmente chegar e gritar para todo mundo ouvir que foi você quem fez, né, porque essa mentoria é para isso, a mentoria é para que eu seja o seu facilitador e adapte para a sua evolução artística, então, assim, quando você diz, eu quero fazer um design de parede, você já teve alguma experiência com pintura? Você já teve experiência com pincel, com tinta, ou foi só com lápis de cor, com aquarelo? Como que foi, qual é a sua relação prática com o material de pintura? A única relação que eu tive com a pintura foi mesmo no ensino fundamental, na escola, lize de cera, só elementos bem simples mesmo, lápis de cor, hidrocor. Entendi. E aí, nesse design de parede, porque assim, o design de parede, ele não é uma categoria do design de interiores, porque a gente trabalha também com isso, então assim, o design de parede, ele vem para complementar um projeto de design de interiores, muitas pessoas usam papel de parede, outros optam por design de parede, eu prefiro design de parede, não só porque eu faço, mas porque eu vivo isso de que forma? Pelo que a gente está passando aqui agora, então assim, como que você vai ter um papel de parede com todas essas informações que você está me passando? Você pode até ver um papel de parede, que tem um leão, que tem isso, tem aquilo, mas vai ser um leão que se eu quiser ter na minha casa eu vou ter idêntico, se outra pessoa quiser ter também vai ter idêntico, a não ser que a gente, ah, sei lá, eu vou, eu, Rodrigo, vou desenvolver um papel de parede que seja papel de parede interativo ou algo assim, ou papel de parede que todo mundo gosta apesar daquela pintura e aí todo mundo quer, mas isso não é a intenção, a intenção realmente é fazer com que você tenha o seu design de parede personalizado da sua forma, do seu risco, do seu rabisco, da sua forma de maestrar o pincel, a pintura, até mesmo a posca, a gente pode pensar nesse material posca, eu vou até colocar aqui, porque aí a gente consegue ter essa linguagem muito mais Ellen do que o Rodrigo, porque quando eu ensino e quando eu mentoro alguém, isso eu sempre falo com os meus mentorados, que é assim, olha, eu vou te mentorar, eu vou te dar o caminho, eu vou segurar na tua mão e a gente vai. Porém, por eu ter muito essa coisa da técnica, eu sou muito exigente e aí vai chegar um tempo que assim, não tá bom, faz de novo, não tá bom, faz de novo, não tá bom, faz de novo. E aí tem uma hora que eu sempre falo com o meu mentorado, com o meu mentorado, é, vocês sempre me vigiam pra que quando eu chegar no momento que tipo, é a Ellen que tá aqui, o Rodrigo tá aqui e o Rodrigo tá sobressaindo mais em relação à identidade do trabalho da Ellen, aí a Ellen tem que chegar e falar, Rodrigo, não sou eu, é você. Então, aí eu recuo e mantenho o estilo da Ellen, que a minha intenção é aflorar o seu estilo, aflorar a sua linguagem pra que você realmente consiga fazer o seu trabalho e que quando as pessoas vejam, elas vejam o trabalho da Ellen. Claro, mentorado com o Rodrigo, mas que tem um trabalho com a sua identidade, né, eu quero que você seja uma designer de parede com características, com identidade da Ellen e não do Rodrigo, né, claro que, ah, eu quero fazer uma igual à sua, pode fazer, não tem problema, né, pra te servir de inspiração, pra servir de exercício, porque a gente tem isso também, às vezes as pessoas, elas têm muito medo de copiar, quando você dá os créditos, é diferente, sabe por quê? Porque assim, quando a gente volta lá no nosso tempo de escola, de alfabetização, quando você vai escrever, você tá copiando, você copia a letra da professora, porém, quando você tá trazendo pro seu, né, gestual, aí é a sua identidade, a professora conhece, olha, essa letra de fulano, essa letra de ciclano, mas tô copiando a mesma coisa, isso na arte é também muito usado, né, aquele que tá começando, a gente bebe de uma fonte ou de várias fontes e com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo a nossa identidade também. Então, bem-vinda, Jonathan, que chegou agora, Valéria também, Valéria Moraes, bem-vindos, e a gente tá aqui fazendo o nosso briefing, porque tem uma chuva de ideias aqui, já passei pra segunda folhinha, E aí, como você disse pra mim, que você vai manter a parede branca, né, o fundo branco, mas, quando você fala em relação à ocupação da área da parede, você quer que essa parede, esse design de parede, ele seja em toda a dimensão da parede, mesmo com o fundo branco, ou você quer algo mais centralizado, tipo assim, Rodrigo, olha, hoje eu uso a parede como apoio, né, eu quero usar também pra meus cenários, de lives, de estudo, mas, se eu quiser tirar a mesa e fazer algo em pé, algo com a câmera mais aberta, eu também posso fazer. essas possibilidades, como que é essa possibilidade pra você em relação ao design de parede? Você quer algo muito mais centralizado, uma mandala, tipo, né, vou falar mandala, só pra você ter uma noção, mandala de fase no centro e pronto, ou você quer algo que realmente a gente consiga trabalhar nessa dimensão de um metro e um limite? É, eu tô pensando em algo mais centralizado mesmo. E aí, tá, peraí, centralizado. Só que pode ser puxando os elementos pra cima, é a princípio, né, figura centralizada e mais a composição dos outros elementos. Tá, e aí a gente tem uma, eu tenho uma, só uma OBS pra fazer, uma observação. Quando você faz lives e vídeos ou algum algum tipo de atividade nessa parede, você sempre fica centralizada na parede ou você fica sempre mais justificada num canto? Ah, eu vivo ou você fica assim mais pra cá, mais pra cá, oi, caí, ou no meio. É, eu fico mais no canto esquerdo. Mais pra mim. Ai, tô amando essa mentoria, tô super empolgada. Oi? Eu tô amando a mentoria, tô muito empolgada. Ah, aí ó, como você falou que você fica mais no canto esquerdo do vídeo, né, aí, por que que eu tô te perguntando isso? Se a gente bota algo aqui, pelo menos, tá vendo? Ó, aqui, no meio, então, a gente consegue mostrar o seu design de parede. Vamos dizer, se você ficasse no meio, ele ia cobrir. Ah, tá. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Porque assim, não é só o design de parede que você quer fazer, você quer, do design de parede, ser realmente algo que você consiga tá utilizando nisso, como eu sempre falo, você vai fazer um vídeo de alguma coisa, use o seu design de parede, porque isso até, Ellen, é algo que você, fazendo um, vai te dar um farinquito de querer fazer mais. e aí, quando você, as pessoas começam a ver o seu trabalho, né, você pode fazer pra fora, você pode fazer pra outras pessoas, sabe? E aí, você ganhar um dinheiro com isso também, porque assim, é tendência na decoração e é algo que vai ficar por um bom tempo, né? Quando a gente começa a olhar pra dentro da nossa casa, como a gente tá vivendo hoje, realmente a gente consegue usar isso a favor da gente. Então, eu não posso criar, ou melhor, não devo criar pra você um design que vai ser super legal, mas numa parede que não tem ninguém na frente. Então, você pode ver que a minha parede aqui, eu fiz proposital por causa disso, porque, ó, hoje, eu tô neste ângulo. Então, eu tenho a pistela de adão, tenho um pouquinho de rosê aqui, um tom mais de terra, mais claro, aqui eu tenho um ocre, e aqui um azul mais fechado, um azul meio e um petróleo. Se eu quiser estar mais pra cá com o sol azul e o amarelo, eu tô, tá vendo? Eu tô num outro ambiente, na mesma parede. Se eu quero ficar, às vezes eu fico aqui, ó, nesse vão, que aí não tem cor nenhuma. Nossa, que bacana! Rodrigo, eu tinha reparado isso, eu achei que você tava em outras, é... Eu reparei que você ia mudando, assim, aí eu falei, caramba, legal, agora você falando isso, me deu outra percepção, que bacana. É, porque aí... De uma parede você fez... É, porque assim, eu tenho essa coisa da rotina, né, eu tenho um certo coisa com a rotina. e essa coisa que é tudo muito ali igual, me enjoa, né, e acho que por eu fazer, isso é muito mais aflorado pra mim. Então, eu escato a live, às vezes eu fico no cantinho da parede, tipo, às vezes eu fico assim, ó, na parede, só pra pegar só essa folha. Ó, tá vendo? É que lá tem um encontro na parede. Às vezes eu fico naquela parede pra pegar só isso daqui, ó, só pra pegar aqui. Essa parede, essa folha, e eu cago mais pra cá. Então, já dá um outro efeito, né? É, então, hoje eu tenho três cores, né, aí aqui eu posso ter só duas cores, olha, e lá, aqui nessa parte, aqui, eu fico só com as folhinhas ao redor, a gente não bota uma blusa mais colorida, pra dar uma quebrada, né, e tudo. Então, por que eu te perguntei se você vai ficar sempre de um lado só? Porque aí a gente tem que pensar nisso, né, a gente tem que pensar de uma forma, se é centralizada, se isso vai estar cobrindo, se você vai estar cobrindo isso, ou não, porque aí a gente consegue realmente dar mais destaque para a sua parede. Então, a princípio, eu já penso algo meio que assim, os tribais, alguma coisa meio moldura, vamos dizer assim, quando você estiver no meio, você tem um pouco de aparência do que você fez, o tribal, a gente pode fazer alguma, o centro, a gente pode fazer algo que você, quando quiser estar no meio, você está completa com aquilo ali, e se você quiser ficar mais justificado de um lado ou de outro, você consegue. De repente, virar a câmera também é uma, né, você pode ficar mais assim, alguma, né, na metade, como se fosse fazer aqui. Então, eu tenho, olha, metade branca e a metade folha, é super legal, né, é um outro ângulo que eu tenho. E aqui, a gente tem o que a gente dá. Agora, isso é legal porque, como você é professora, né, isso enriquece mais também essa questão da atenção do aluno, né, o aluno querer estar assistindo e, às vezes, você usa até algumas referências em relação à história com a sua parede, né, então, mostrar realmente que, no design de parede, ele conta a história, né, ele não está ali só para enfeitar, ele não está ali só para decorar, por isso que o Paredes a Cores tem essa intenção. Então, você vê que, assim, eu gosto muito de falar sobre alguns conceitos, falar um pouco sobre essa questão do usar do design da parede, não só como algo artístico, não só como algo pictórico, né, mas sim algo que a gente englobe muito mais coisas, né, como identidade, como o seu desejo, você se sentir bem, você chegar em casa cansada e olhar para a sua parede e saber que aquele leão que está ali, aquelas cores que estão ali, te representam e te faz realmente respirar, tornar a cor do leão, né, e ir até o fim como ele faz, né, para defender os ideais dele, família, defender o território, né, isso tudo e sem importar com o que está ao redor. Então, a função do design de parede é essa também, né, não é só a gente espalhar coisas e cores na parede de forma aleatória e de forma que, tipo, ah, é tendência a usar pedra esculpida, é tendência a usar meia-luz, que são as cores tendências da subida coral desse ano, e não ter identidade nenhuma comigo, né, então isso tudo a gente vai trabalhar de uma forma muito mais íntima, vamos dizer assim, com aquilo que é o seu desejo, que você quer realmente transmitir. O Jonathan escreveu uma coisa aqui, apareceu o exemplo de copiar a letra da professora, copiamos até desenvolver a nossa identidade, e isso, realmente, é quando a gente usa, porque às vezes a gente tem um sentimento, né, ou algo dentro da gente que a gente fica muito, ah, mas eu não vou copiar, porque é filana, ou não vou mostrar porque alguém vai me copiar, e aí eu sempre digo, eu falo criatura, se alguém te copia, é porque você já é referência para alguém, né, e não, não, não tenha medo de dividir, e é algo que eu sempre repito aqui, em algumas conversas que eu tenho com os meus mentorados, que é, o conhecimento como muda, muda de planta, né, se eu ganho duas, eu dou uma para a Helen e fico com uma, porque se a minha morrer, a verna vai pegar outro terreno, outra terra, quando eu tiver uma mudinha, você vai lhe dar uma mudinha, e se a sua morrer é, eu vou lhe dar uma mudinha, então conhecimento é a mesma coisa, né, conhecimento é algo que realmente, como a gente divide mais, a gente tem com o que fazer, com a, as possibilidades que a gente começa a criar dentro dessa conversa, dessa troca que a gente está fazendo agora, então assim, com certeza, Rodrigo, eu estou amando, essa coisa do ângulo, não, assim, com certeza, né, isso do conhecimento é fundamental para a vida, né, eu estou amando essa questão do ângulo, como que isso é tão impactante, eu estou impactada até agora, essa coisa do ângulo, né, de mover um pouquinho a câmera, de chegar para lá, e essa coisa do novo também, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito dessa prisão na rotina, eu gosto também de estar sempre em movimento, né, isso motiva a gente, acho que eu tenho um pouco de alma de artista, hein? Sei de certeza, só de estar aqui, meu filho, você já tem essa veia artística, porque a arte está aqui, a arte está no nosso coração, a arte está na nossa mente, só falta a gente fazer a ligação da mente e do coração para as mãos, né, então assim, a gente tem realmente esse, fazer esse link, sentir realmente o que a gente quer expressar, imaginar, lembrar de técnica, lembrar de diferenças e trazer para cá, outras mãos, né, para que elas realizem realmente o que a gente está se linkando, né, com essas emoções e com esses desejos que a gente tem. E aí, indo para a prática, a gente, já peguei bastante coisa aqui sua, bastante informação, e aí eu queria saber o que que quando você for para a prática, o que que te impede? Tipo assim, Rodrigo, olha, eu vou, vou, a gente vai ter o projeto, eu vou te dar esse projeto, eu vou desenhar, vou criar, vou criar, vou te dar de presente, parece a cor de entidade presente esse projeto. e aí, é, mas o que te impede hoje, digamos, se eu te entregasse agora, assim, olha, a gente vai fazer isso, 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 agora é contigo. O que que te impediria nesse momento de fazer o que você, você nunca fez nada em relação ao que era trabalho de esporte? das técnicas de aplicação e a falta de conhecimento também em relação ao material, né, porque acredito que tem ativas próprias, tem um pincel próprio, a tal da caneta posca, né, que você tanto fala nas suas mentorias que eu tenho acompanhado, é, saber meio que utilizar isso, os materiais. A falta de conhecimento técnico, né, a caneta posca e os materiais. Sim. Tá. Porque, assim, eu tenho que saber dessa parte também para que eu realmente consiga elaborar um projeto para você, mas de forma que eu, eu entenda qual é o seu grau de evolução, né, então, assim, olha, aí ele tá nesse nível, a gente vai evoluir para cá, depois a gente pode evoluir para cá. Então, a gente pode ir por partes, né, a gente não precisa fazer algo que seja a boa, acabou, né, a gente pode pensar algo que realmente como você é crua, vamos dizer assim, artisticamente na prática, né, mas que a gente possa realmente estar trabalhando isso de forma muito mais prática e também fácil, né, porque o design de parede não é difícil, né, o design de parede é como qualquer outro tipo de arte ou qualquer outro tipo de ação artística, tem que ter técnica, né, você como professora, você tem que ter técnica também para você prender a atenção dos seus alunos, técnica para você apresentar um assunto que é super, talvez, para alguns alunos super chato e você tem que usar técnica para florear aquilo aqui para eles realmente sentirem que aquele assunto é um assunto de importância, mas não só de importância, mas é gostoso de ouvir, né, então assim, a técnica, ela está montada em todas as áreas e aí não é diferente na área artística também. Então, o que eu quero fazer, falar com você em relação ao design de parede, que a gente não vai pensar, porque a gente é uma forma errada da gente pensar que o design de parede, ele é, vai chegar, a gente vai fazer esse design, a gente vai colocar ele de uma forma só, tipo, expressa, tipo assim, olha, eu vou colocar aqui, pronto, acabou, e não tem nenhum tipo de ação. Não pense nisso, né, acho que você conseguiu entender essa dinâmica da câmera, né, de fazer com que o design de parede, ele faça parte de você, né, e até quando, o jeito certo, né, de usar o design de parede é esse, quando a gente pensa, quando eu, digamos, um aluno seu, aparecer na sua, na sua videoaula, ou alguém na sua live vai olhar e vai começar a perguntar por que que tem isso, por que que tem aquilo, e aí você vai linkar isso tudo, a sua vida, a sua personalidade, a sua memória, a sua, né, isso tudo vai estar linkado no seu design de parede, então esse é um jeito certo da gente realmente dar importância à arte do design de parede, e a importância também da mentoria, como você falou, Rodrigo, eu nunca fiz nada, então, estar mentorando, né, estar tendo esse, tendo esse momento com você aqui, faz parte de algo de evolução criativa, criativa, então, quanto a gente, quanta coisa que eu colhi de você aqui, quanta coisa você foi levada a florar, né, eu gosto disso daquilo, eu gosto disso daquilo, e eu tenho certeza que quando acabar a live, você vai continuar tendo referências, vai continuar tendo momentos de, olha, eu posso falar isso com a mulher, eu posso falar isso, porque eu gosto disso, olha aquilo, eu não vou te apercebendo isso, porque aí a nossa cabeça começa a realmente ter essa, essa explosão, né, de ideias, esse momento todo que a gente tem unindo, tanto a inspiração, quanto técnica, e também o material, né, e agora o que é importante para você, Ellen, fazer em relação a algum passo prático, o que eu quero pedir, que você veja aí nas suas coisas, veja aí na sua mente, na sua caixinha da imaginação, algo que realmente te chama a atenção, que não foi falado ainda na live, né, você pode me mandar isso, não tem problema, e aí a gente vai continuar a conversar, a conversar sobre esse assunto, e quando tiver finalizado o projeto, que eu vou fazer para você, e já vou te dar também todos os processos de execução desse projeto, para que você, como nunca fez, né, nunca pegou no pincel para pintar nada, você realmente consiga fazer algo que seja prazeroso, e também que seja que você tenha o público em si mesmo, você olha e fala, olha, foi eu que fiz, não é difícil, claro, que no primeiro momento a gente tem essa preocupação de ser difícil, de ser algo inacessível, e não é, né, então, anote, desenho, recorte, printa, faz tudo que você quiser, pode pegar, monta lá no Pinterest, uma pastinha, referências africanas, paletas africanas, tudo, esse vai ser seu exercício de casa, né, aqui só tem um álbum escrito, e aí você vai colocar tribais, leão, qual é o tipo de leão que você gosta, qual é o tipo de cruz que você gosta, quais são os tons de cores que você gosta, a pata que você gosta, quando você fala da religião, o que você gosta em relação à religião, o tribal que eu já falei, aqui, também você vê do Pinterest, lugares que tenham ambientes que tenham mesa, mesa de escritório, mesa que representam um pouco o seu cantinho aí, não precisa ser as mesmas cores, mas tipo, quando eu vejo essa imagem do Pinterest, eu me identifico muito, então assim, o meu jeito aqui em casa é desse jeito, é dessa forma, a mesa com algo atrás, atrás pode ter um desenho, pode não ter no Pinterest, monta essa essa faxinha, tipo, pode até colocar inspiração, parede de cores, e eu faço o home office, e aí você monta isso tudo mais rápido possível, para a gente não perder o time aqui, o feeling do que a gente conversou, e me manda, porque aí eu vou ter mais elementos, e agora elementos visuais, porque quando você ele diz por escrito, falando e eu escrevo, eu tenho as minhas referências, eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha bagagem, tanto artística, como religiosa, como cultural, e eu posso, talvez, gastar um tempo aqui para você que chega na hora e fala, ah, não era isso, eu pensei um leão assim, ou uma pata assim, assado, então, tudo que você procurar e pesquisar no Pinterest, são referências, eu não vou pegar aquilo e fazer igual, mas eu preciso de referências e inspirações para que a gente consiga desenvolver esse espaço também, e depois você me manda uma foto, ver onde você consegue falar de longe possível a foto de como que está aí, a sua mesa, a sua cadeira e a parede, tá bom? Já tenho exercício de casa. Tá ótimo! Tá bom? Amei, amei, então tá. Que bom, deixa eu só te mostrar aqui a minha agenda também, que ela tem uma referência extra também. Ele malpreite, isso aí. Muito bom. Aí, manda também a foto desse vestido, tá? Por favor. Para a gente pensar também. Então, eu quero agradecer aqui a todos que entraram na live, a Silvia, Adriana, a Lili, a Lua, Fernanda, Margarete, Paula, Ludmilla, Jonathan, Valéria Moraes e Kézia. Muito obrigado a todos que estiveram nessa live aqui ao vivo, você que está assistindo agora essa live gravada. não deixe de usufruir dessa metodoria, escreva tudo, usa isso como referências para a sua parede. Aqui foi feito um briefing ao vivo, para que as pessoas, para que você entenda como que é esse processo de criação para um design de parede. a Ellen, ela nunca fez um design de parede, uma corajosa e, para encerrar, Ellen, eu quero passar a palavra para você e pedir também que você deixe um recado para essas mulheres que, como você, nunca fizeram e que você incentive, que diga para elas o que fez você dar esse pontapé inicial, dar esse start para que a gente consiga fazer esse design de parede, você realize o design de parede da sua casa. Pessoal, eu estou muito feliz, estou muito empolgada em perceber que até mesmo a minha parede, ela faz parte também, pode estar ali representando a minha identidade, eu posso estar em um ambiente muito mais aconchegante e, Fernanda, muito obrigada, vai ficar lindo, sim, eu super confio no trabalho do Rodrigo e vocês se lancem, pessoal, vocês, não importa a sua idade, independente da sua idade, não crie barreiras na sua mente, é só você se lançar e, de fato, se arriscar um novo, porque, para mim também, minha primeira experiência, de fato, eu não tenho esse conhecimento, mas estamos aí de mãos dadas com o Rodrigo e tudo vai dar certo. e vamos colocar cores nessa parede aí. Com certeza. E aí, eu queria encerrar, quero encerrar essa live com essa frase que tem aí no cantinho da Ellen que diz queira bem, plante o bem e o resto do bem. Então, realmente, plantar o bem, querer o bem, plantar o bem, a gente espera sempre que o bem vem, porque o bem sempre vence. A gente que, às vezes, não se atenta às coisas boas, a gente dá muita ênfase às coisas ruins, mas o dia inteiro foi cheio de maravilha, aconteceu uma coisinha, a gente, aquilo eu já falo, já estragou o meu dia e a gente esquece da gratidão, de agradecer tudo aquilo que a gente ganha, a gente tem de medo, de conquista da nossa vida, que a gente quis o bem, a gente plantou o bem e uma hora que ele tem. Muito obrigado, Ellen, muito obrigado pela confiança e a gente vai seguindo colocando cores na sua parede, a gente vai marcar outro negócio. Eu que agradeço, minha prima chegou no finalzinho, mas eu acho que ela tinha que ouvir essa palavra. Ai, que bom, que bom. Tchau, tchau, fica com Deus. Tchau, beijo pessoal. Tchau. Beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.